o colega do youtube tudo bem vamos lá para mais um vídeo certo hoje eu vou estar mostrando para vocês eu tô com esse notebook aqui com problema de hd certo o hd é isso aqui já conectei certo através desse cabo sem os notíbulos a gambiarra de notebook né mas funciona certo como apostei aí no vídeo anterior é que hoje eu tô fazendo um trabalho aqui nesse aparelhozinho aqui mas também por fora tô fazendo um particular meu aqui que é porque esse notebook que ele tá todo variado não tem não tem a tela tô usando essa tv e eu quero usar esse outro meio aqui que eu tenho alguns aqui mas vou usar isso aqui só que o hd tá com problema já abri aqui aproveitei de um é abrir aqui que eu fiz um vídeo anterior aí certo eu mostrei um anos é bom você assistir é mais dez defeitos em que acontece nesse notebook pc é bom você assistir e sim abrir para tirar um hd tem outros hd aqui só que eu não vou usar vou usar o dele mesmo certo que o dele tava com defeito e esse defeito é aquele que não sai daquela telazinha do setup do ms2 ali escura e é esse erro só que como eu já estou utilizando esse eu resolvi já consertar consertar ele mesmo e aproveitar fazer um vídeo mostrando para vocês que é esse erro aqui é ao né ser uau que aqui não hd acreditar as partições aqui mas dá para vocês o correto seria ntfs certo essa é a é a é a é o sistema de arquivo mais utilizado aí depois do indo o indo sete é o mais utilizado né no sete oito dez todos é utilizado o nf ntfs e naqueles índios antigos né o 95 98 era utilizado fat fat 16 fat 32 e por aí por aí por diante a diferença dessas extensões aqui de arquivo é porque a alocação deles são diferente né esse por exemplo esse ntfs ele é um ele se pode criar partições maiores certo pode é salvar que os grandes né acima de vários megas e enquanto aqueles outros né é fat 16 anterior a ele por esse tipo era não podia fazer partições muito grande e locações de arquivo muito grande aqui você fica é um modelo de muito bom que você pode fazer de várias formas e fica muito rápido é muito bom certo por isso que a microsoft resolveu usar ele e então vou é vou simplificar para vocês a gente vai corrigir esses erros em aqui certo tem duas formas de corrigir pode ser através desse sistema aqui do próprio windows certo ou através de um aplicativo terceirizado mas vamos lá vou fechar aqui certo é tranquilo ó pessoal para chegar naquela tela lá você tem que clicar com o botão esquerdo aqui você tem que abrir o explore aqui você né vem aqui clica no botão gerenciar né você clica gerenciar vai aparecer todos os seus dispositivos você vai clicar em gerenciamento de disco ele demora um pouquinho para aparecer né mas logo aparece o seu hd pessoal ele tem que aparecer nessa lista se ele não aparecer na sua lista é porque não tá sendo detectado e o erro pode estar dentro hd é esse um erro pior ainda que nem detecta e esse erro aí não tem como corrigir esse aqui é às vezes a gente consegue corrigir aqui no pelo próprio windows se não a gente utiliza outra ferramenta certo que essa ferramenta até mostra logo para vocês o por aqui logo pelo menos aqui certo e tá aqui ela certo é mini tudo né mini ferramenta de partição certo lá então vou abrir o insta pedindo permissão vou abrir aqui certo pronto quando abrir essa tela nós vamos aqui é fácil de baixar pequeno arquivo pequeno certo não vai dar muito trabalho clica nele vamos esperar abrir quando ele abre o pessoal aqui vai aparecer o meu disco que está sendo usado que é o meu disco normal e aqui tá aquele disco lá certo é o segundo hd que é esse aqui ok esse aqui que tá laranja zinho aqui é o meu interno que tá dentro do notebook esse aqui é isso aqui que tá ligado aqui ok então vamos lá essa ferramenta muito boa porque ela consegue fazer várias coisas consigo deletar aqui criar partição essa do windows aqui também pessoal ela é muito boa para criar partição e só tem uma cria duas três deleta aqui clica no botão esquerda que você consegue fazer várias coisas diminuir excluir aumentar certo então aqui ó é vamos lá vou tentar formatar uma dessa está criada a gente tenta pode ser por aqui também certo pessoal aqui também vamos lá vamos clicar aqui no botão esquerdo e vou eu posso deletar formatar quando eu mando formatar ele vai pedir lá tá em rau né só que aqui ó ntf não formatar nesse formato aqui isso é que é o formato padrão que a gente usa eu faço isso aqui ele ficou ntf aqui pessoal ntfs só que a gente tem que vir aqui ainda e mandar aplicar certo e a gente tem que mandar aplicar pra poder ele fazer o procedimento certo certo de formatação então ele vai formatar para aquele modelo lá certo então isso aqui é um processo que às vezes é rápido dependendo do tamanho do da partição e defeito mas isso pode demorar um pouquinho certo então esse é as duas formas certo pessoal essa aqui tranquilo e essa outra aqui já tá trabalhando né vou aproveitar como eu ensinei vocês confesso a partição vou fechar aqui para não atrapalhar deixar só essa aqui por enquanto é tranquilo e e assim espero que dê certo a maioria das vezes pessoal dá certo esse é um modelo muito é um aliás um assim o modelo que eu digo assim um método muito utilizado para recuperar a pendrive cartão de memória então é isso aí é bastante interessante certo não serve só para hd certo e que acontece muito de dar esse problema aí não em algum outro beleza é tá já tá em 70 tá um pouco lento é vou dar uma pausazinha aqui enquanto para não ficar muito longo aqui beleza e daqui a pouco eu volto aqui eu já fechou aliás já fechou aqui então vamos aguardar aqui né já já deu 100% depois desse processo tem outra telazinha que aparece mas também é bastante rápida vamos aguardar um pouquinho aqui que meus vídeos não gosto que passe de 10 minutos né alguns passos devido as informações mas eu costumo deixar eles bastante curto então aproveite de uma olhadinha nos outros vídeos tô fazendo uma sequência de vídeo ultimamente de de notebook pcs essas coisas de informática porque é é uma área que eu que eu trabalhava muito passei uns 5 anos mexendo com isso então eu em vez de quando estou mexendo né excel avançado a fim várias vezes mas não adianta entrar em parte de muito soft assim porque vai sair do assim muito do perfil do meu canal que eletrônica então eu posto só alguns vídeos desse no sentido de ajudar mas com certeza os próximos vídeos já vão voltar para a parte eletrônica certo enquanto ele tá mexendo enquanto está terminando aqui eu tô mexendo nesse som de somzinho aqui é problema mais nessa gavetazinha aqui não e não tá aparecendo aqui o display mas eu vou já dar uma olhadinha com calma certo e e futuramente eu tá postando alguns vídeos para você é porque eu tô mexendo nessa coisa aqui que eu botei na bancada aí eu aproveitei tô fazendo alguns vídeos para vocês no sentido de ajudar mas eu vou recolher tudo tudo isso aqui e voltar para a parte eletrônica depois que tem muita bagunça aqui a bancada tá muito cheia de ebrega essa aqui que eu vou ter que tirar para a gente postar outros vídeos certo vou dar uma pausinha aqui enquanto recupera aqui daqui a pouco eu volto ok pessoal só lembrando que quando dá esse erro ele não aparece nem nessa tela em aqui certo não aparece aqui aqui é só o meu mesmo que é o indo e o outro mas você vê que já tá aparecendo aqui já certo um mas é mas continua rodando daqui a pouco eu volto ok e aqui já terminou agora aparecer essa telinha certo que foi um sucesso sucesso e você vê aqui que a partição que eu mandei em formatar já tá certo que foi primeiro já tá ntfs tranquilo depois disso aí é só ir lá no índice e formatar certo mas eu vou mandar fazer o mesmo processo nesse outro nesse segundo aqui aí eu volto já ok pronto pronto aqui ó já finalizou já finalizou outra agora tá as duas certo aqui já saiu o erro tá certo ó em tfs em tfs os dois agora vou lá no índice para mim mandar formatar deixa eu ver aqui trocar aqui de mão tá certo certo já vou já tá pedindo aqui para formatar um logo mandar formatar logo aqui um tranquilo tá tá formatando aqui já deixa eu ver como é que tá aqui o meu computador quando ele formatar aí a gente já vai poder é mexer nele certo já vai poder já vai poder criar pasta criar arquivo que ele tá ele já tá vejo aqui que é 200 200 mega nesse aqui e a forma tá o outro para poder aparecer certo e já terminar aqui é um pouquinho demorado é um pouquinho demorado aí porque esses erros é muito complicado de tirar então demora um pouquinho deixa eu dar um pauzinho aqui e volto já pausazinha aqui que não sei quantos minutos vai demorar mas aguarda aí que eu volto no minuto é pessoal vai só mais uma dica aqui certo lembrando que você é interessante colocar letra certo aqui é fácil colocar letra né da partição coloquei f é certo e veja que ela tá tudo em ntf ó certo olha lá as outras duas tudo em ntf ó vocês lembra que no começo tava rau agora já tá assim e também ó clicando aqui só trocar de mão aqui clica no botão esquerdo pessoal vocês tem que colocar vocês podem trocar letra aqui certo ó letra da unidade e também tem que marcar a aqui com partição ativa porque senão não vai aparecer lá no lá no exploram certo então beleza essa é mais uma dica certo eu vou colocar aqui como partição ativa certo certo e aí assim é seguir aqui na formatação certo já coloquei essa aqui como ativa porque porque você vai poder observar vejam aqui que agora olha aqui ó já tá 90 e pouco do jeito que tava criada lá certo e a outra 200 200 certo beleza quando quando tava aquele bichinho só igual esse igual esse drivezinho aqui mas não tinha o tamanho então não funcionava agora como já tem o tamanho o espaço aqui mostrando o tamanho do espaço noventa e sete mega ou gigabyte então já já pode criar pasta já pode fazer o que quiser com essas partições certo então fica a dica aí pra vocês aí que tem que colocar ela ativa certo enquanto não colocar ela ativa não não vai criou pasta nova já cria modifica certo já coloca arquivo dentro já pode fazer o que quiser beleza então pessoal espero ter ajudado aí certo fiquem com deus é a idéia aqui somente ajudar tranquilo e espero que vocês tenham gostado aí ok um abração aí fiquem com deus ok 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 ok